Olá, boa noite. Tráfico de drogas. Quadrilha é presa na capital com mais de 11 mil reais em dinheiro, além de joias e três veículos. Segurança no estádio. Depois de brigas entre torcidas, polícia estuda uma nova organização para a final do Campeonato Mineiro. Fila no SUS. Tempo de espera por cirurgias eletivas pode ficar menor depois de decisão do Ministério da Saúde. Aeroporto da Pampulha. A NAC pode liberar ainda neste mês voos de grande porte no terminal. Cores no centro da capital. Entra na última fase a restauração da igreja de São José. Esses são os destaques do jornal Bande Minas de hoje, que já começou. E nós começamos a edição de hoje falando de comportamentos obsessivos. Problemas psicológicos que podem levar pessoas aos extremos. Recentemente, aqui na capital, homens com transtornos de personalidade ultrapassaram os limites e praticaram crimes que chocaram a sociedade. Dia 21 de maio de 2016. Um homem que se dizia fã da Ana Hickman se hospeda no mesmo hotel que ela. O que ninguém sabia é que ele tinha um plano. Tirar a vida da apresentadora. Rodrigo de Pádua invadiu o quarto de Ana Hickman e depois de insultos e ameaças, dois tiros foram disparados por ele. O alvo, a apresentadora. Mas os disparos atingiram Giovanna, esposa de Gustavo, cunhado de Ana Hickman. Momento em que Gustavo partiu para cima do fã para tentar desarmá-lo. Rodrigo foi atingido por tiros do próprio revólver e morreu no local. Na época do crime, descobriu-se que o homem era obcecado pela apresentadora e usava as redes sociais para tentar se comunicar com ela. Nós temos cerca de 10.480 fotos, a maioria referente a Ana Hickman, montagens com declarações de amor. Transtorno obsessivo que por pouco não tirou a vida de Ana Hickman, mas que infelizmente não poupou a vida da jovem Isabela Perdigão Martins Ferreira, de 22 anos. Existe doença mental, existem pessoas que deliram, existem pessoas que misturam, que confundem o que é realidade com o que é fantasia. Quando envolve o desejo, o amor, o ódio e o autoritarismo, ela então se sente como se fosse o mais poderoso e como se ela tivesse razão e como se os desejos, as vontades dela fosse a principal coisa do mundo. O crime aconteceu no momento em que a jovem saía de casa com a família. O suspeito aproveitou a situação e entrou no prédio. Após esfaquear a estudante, ele entrou em luta corporal com o pai dela, que também acabou ferido. Não satisfeito, ele subiu no apartamento e colocou fogo no sofá. Segundo informações de familiares das vítimas, Ezequiel Miranda da Silva, de 41 anos, tem problemas psiquiátricos e também nutria uma paixão platônica pela jovem, que era estudante de economia, tinha namorado e um futuro promissor. Isabela sequer havia conversado com o suspeito, mas a família já tinha percebido que era constantemente observada pelo homem. Eu não acredito que esse monstro seja doente. É um assassino, um assassino cruel e que gostou de matar. Para o psiquiatra, em alguns casos, a doença mental é terrível, porque a pessoa tem uma distorção da percepção, um delírio. O doente mental constrói toda uma história onde ele dá a cada um dos externos, das pessoas de fora, um papel que é do jeito da cabeça dele. E que, a partir do momento que ele começa a acreditar nisso firmemente, ele tem realmente a possibilidade de ir até esse tipo de absurdo, que é de matar a pessoa, porque essa pessoa está na cabeça dele, na distorção de percepção dele, tendo um papel, que é um papel de não aceitação, não acolhimento, de não correspondência do desejo. Em todos os casos, cabe à família da pessoa perceber os primeiros sinais da doença. A família dele está com o sangue da minha belinha nas mãos, pai, mãe, todo mundo. É justamente quem convive mais de perto, ou familiares, ou, quando é o caso da pessoa que não tem família, os amigos, que percebem esses deslizes para mais. Feito eu disse, todos nós temos alguns deslizes, agora, a quantidade desses deslizes, a intensidade deles é que vai mostrar o que é doença fora, vamos dizer assim, do que a gente chama de inadequação normal do cotidiano. Naqueles em que a pessoa já faz um acompanhamento e já toma remédios, o especialista recomenda que um familiar entre em contato com o médico para reajustar a medicação, ou mesmo internar aquele paciente. Nesse caso, não adianta terapia, não adianta só conversar. A terapia é importante, a conversa é importante, mas não é suficiente. O remédio é fundamental, os antipsicóticos. Então, é sim a família quem deve fazer esse monitoramento ao médico. Em momentos agudos, por pequenos períodos, até a pessoa sair de um quadro de agudização do delírio, é importante uma internação para proteger a própria pessoa e a terceiros. A polícia apreendeu uma quadrilha que realizava o tráfico de drogas no aglomerado Cabana do Pai Tomás, na região oeste de Belo Horizonte. Relógios, cordões, perfumes, roupas e tênis. Tudo de luxo, além de pistolas, celulares, munição de diversos calibres, dinheiro e drogas. Esse material foi apreendido com uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas na região oeste de Belo Horizonte. Nós fizemos um mapeamento das áreas quentes de criminalidade e vimos que precisávamos atuar na região da favelinha, ali no Mar de Getrudes. Foi uma operação que durou aproximadamente três meses de investigações. A quadrilha é bem perigosa, vem de todos os tipos de drogas, nós aprendemos êxtase, aprendemos crack, cocaína, maconha. Então, mais de 5 mil pinos para serem dolados ainda, então você vê que o comércio era bem intenso. Esses três veículos também foram apreendidos. Tiago Nunes Rodrigues, apontado pela polícia como um dos líderes da quadrilha, e a mulher dele, Ana Paula Domingos Garcia, ostentavam uma vida de luxo. O marido já estava preso, mas Ana Paula foi detida em casa, em um condomínio na região metropolitana de Belo Horizonte. Tanto os objetos quanto os carros chamam muita atenção, pelo nível, o patamar elevado financeiro que a organização movimentava. São três carros de luxo, relógios de marcas tradicionais e caríssimas, perfumes caros, cremes de cabelo de 300, 400 reais, uma casa num condomínio fechado. Então, demonstra um padrão aquisitivo bem alto da organização. Dos seis presos, a única que ainda não tinha passagem pela polícia é a Neide dos Reis Rodrigues, de 47 anos. A casa dela era usada pela quadrilha. A Neide é uma pessoa que era até então trabalhadora, foi usada pela quadrilha. Usada não, porque ela também sabia das consequências. Para o armazenamento das drogas, armas, em contagem. Chama a atenção o poder de fogo da quadrilha. Pistolas que, adaptadas, poderiam se tornar semi-automáticas. Uma delas, inclusive, foi usada em um recente homicídio. Tratava-se de um desafeto do bando. A mulher de Wagner Souza Silva, Bianca Franciele Ventura, de 21 anos, também foi detida. Mas, por estar na fase final da gravidez, chegou a ser liberada. A polícia civil segue com as investigações. Depois do episódio de brigas entre torcidas no último jogo entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão, a polícia prepara um novo esquema para o clássico deste domingo. Os torcedores vão se encontrar na Arena Independência. E os visitantes vão ficar no estádio, aguardando a saída dos adversários. Em junho do ano passado, foi a última vez que a torcida do Cruzeiro teve o direito de assistir ao clássico contra o Atlético na Arena Independência, segundo a Federação Mineira, por questões de segurança. Na ocasião, o atacante Fred estreou pelo Galo e a Raposa venceu o rival por 3 a 2. Mas, neste domingo, os cruzeirenses estarão de volta ao orto, já que a Federação voltou atrás na decisão e liberou 10% dos lugares para a torcida celeste. E se a questão é segurança, a polícia militar já começa a estudar as estratégias para a partida, mas ainda sem previsão do número de PMs que trabalharão no jogo. O esforço operacional vai ser bem maior do que aquele que foi despendido do jogo no estádio Mineirão. Mas foi uma decisão da Federação Mineira de Futebol, junto aos clubes, fazendo um contraponto, inclusive, àquilo que a gente tinha citado. Todo o planejamento está sendo refeito. E é em cima desse novo planejamento que a gente vai definir os efetivos. Já sobre a saída dos torcedores, o coronel afirma que a torcida do Cruzeiro deverá sair por último, mesmo que o Galo seja campeão. Isso é um procedimento padrão em qualquer estádio do país. Ela sempre, a torcida visitante, ela sempre sai após a torcida do clube mandante. Segundo o coronel da Polícia Militar, na primeira partida da final do Campeonato Mineiro, foram registradas apenas sete ocorrências. Por isso, o clássico não foi considerado violento. Até mesmo pelo efetivo. Ele chegou a tempo e a hora, ele fez a intervenção devida, efetuou as prisões, retirou aquele baderneiro que realmente foi para o estádio. Às vezes até para não assistir o jogo dentro do estádio, mas do lado de fora, mas que já foi com um comportamento mais agressivo. Agora, com as duas torcidas confirmadas, a expectativa é de um grande show domingo, dentro e fora dos gramados. E um acidente entre um ônibus e um carro deixou oito pessoas feridas na manhã de hoje, no bairro Tirol, na região do Barreiro. Quem tem as informações é o repórter Diogo Ramalho. Diogo, boa noite. Qual é o estado de saúde das vítimas? Boa noite para você, Luciana. Boa noite a todos. Esse acidente que ocorreu na manhã desta terça-feira foi na rua Eustáquio Piazza, altura do número 2965, no bairro Tirol, ali na região do Barreiro. De acordo com o SAMU, o motorista do carro, de 47 anos, ficou preso nas ferragens e uma passageira do ônibus teve paralisia facial. As outras seis pessoas reclamaram de dores nas pernas e também nos braços, Lu, mas sem fraturas aparentes. Todos os envolvidos, ou seja, as oito pessoas, foram encaminhadas para o Hospital João XXIII. Ok, obrigada, Diogo, pelas informações. E quem está em busca de vagas de emprego vai encontrar uma nova central nas UAS aqui da capital. Depois do intervalo, a gente explica melhor como encontrar um novo emprego. E a gente vai falar também da fila de espera para fazer cirurgias eletivas pelo SUS. Para diminuir o tempo, o Ministério da Saúde vai liberar que o paciente entre, que ele possa realizar o procedimento em vários hospitais. Nós voltamos já já. O governo de Minas lançou hoje o projeto Busca Ativa de Vagas de Emprego. Quem estiver procurando por uma vaga no mercado de trabalho pode ter mais facilidade para encontrar nos postos das UAS da capital, onde vão funcionar centrais para captação, administração, convocação e intermediação de mão de obra. O projeto vai beneficiar trabalhadores de Belo Horizonte e Grande BH com a captação, administração, convocação e intermediação de mão de obra. A gente vai inaugurar hoje aqui uma sala que a gente chama de central de vagas, onde todo empregador que tiver vaga disponível pode se cadastrar e a gente vai encaminhar de acordo com o perfil que o empregador necessitar. Com essa plataforma, o CineY deixa de receber apenas as ofertas vindas das empresas. Agora, a proximidade dos empregadores com o banco de vagas de emprego será maior. Nós entrevistamos e identificamos o perfil mais adequado àquela vaga que o empresário quer. Então, facilita para o empresário, porque já sairão trabalhadores com perfil bem adequado, então ele não terá que gastar recursos contratando empresas de terceirização, empresas de RH e, ao mesmo tempo, nós ampliaremos o número de vagas, o que poderá facilitar muito essa colocação. Na prática, a atividade já foi iniciada em algumas cidades do interior, mas sem um projeto todo estruturado, como será a partir de hoje. Qual que é a vantagem da plataforma para nós, nesse caso? É porque ela vai otimizar ainda mais aquilo que nós já fazíamos de uma forma muito regionalizada, muito local. Nós vamos exatamente estar somando a essa nossa prática de visita às empresas para uma captação ainda maior. Milhares de pessoas esperam que o projeto realmente funcione a todo vapor, porque a realidade continua. Está difícil, sim. E a situação não está fácil, não. Voltar para o mercado de trabalho pode requerer mais especialização. Fazer uma faculdade, por exemplo, vai facilitar na hora de conseguir um emprego. E nunca é tarde para começar. Esse é o tema do comentário de hoje de Inácio Soares. Eu me lembro bem de quando eu era criança e sentia que havia uma geração entre minhas duas irmãs mais velhas e eu. Tal era a diferença de gostos e amizades. Na verdade, apenas quatro anos nos separavam. À medida que fomos crescendo, passamos a pertencer à mesma geração, compartilhando as mesmas preferências. Por que estou contando isso? Para dizer que no mundo do trabalho o efeito é contrário. Quanto mais o tempo passa, mais o abismo entre nós e as gerações mais jovens aumenta. Por isso, voltar a estudar após os 40 anos é uma ótima escolha. Além disso, é importante para você se reconectar com as tendências. Não precisa ser uma nova graduação, uma pós ou até um MBA. Até um curso de seis meses está valendo para te atualizar. Frequentar outros grupos e outros ambientes amplia nossa visão de mundo e nossa rede de relacionamentos. À medida em que vamos caminhando na carreira, tendemos a nos acomodar. Porque estamos colhendo os louros pela dedicação dos anos anteriores. É bacana isso, porém, o profissional antenado não pode deixar de semear mesmo enquanto colhe. Fazer novos cursos, ter novas ideias, querer se envolver em projetos fora da sua rotina são formas de manter você ligado nas possibilidades. Em meio à nova semeadura, mudar de carreira, por exemplo, poderá se tornar um desejo. Descobrir que você ainda tem muito gás quando achou que só tinha que administrar o sucesso é o que vai te manter bem sucedido. O Ministério da Saúde vai implementar um cadastro unificado de hospitais para a realização das chamadas cirurgias eletivas. Aquelas que são feitas com agendamento prévio. Hoje, quem precisa ser operado pelo SUS só pode se inscrever em um único hospital. E chega a esperar anos na fila. Maria Aparecida esperou por 12 anos para fazer uma cirurgia de vesícula pelo SUS. O procedimento chegou a ser autorizado várias vezes, mas foi desmarcado. A dona de casa toma remédios para a dor, faz uma dieta e evita o trabalho pesado. Aí quando bate a crise, tem que correr para o hospital, aí toma a injeção, torna a voltar. Aí os netos, como é que eu tenho seis pedras? E lá vai cada vez crescendo. O caso de Maria Aparecida não é de urgência. Ela precisa fazer uma cirurgia chamada eletiva, aquela que pode ser feita com data marcada. A demanda por esse tipo de procedimento é grande. Um levantamento preliminar do Ministério da Saúde mostra que mais de 800 mil pessoas no país estão na fila. A procura maior é para procedimentos de traumatologia e ortopedia e cirurgia geral. Os municípios vão ter 40 dias para enviar ao Ministério da Saúde uma lista com os nomes das pessoas que estão aguardando para fazer uma cirurgia eletiva. O objetivo é criar uma fila única em cada estado para tentar agilizar o processo. É comum o paciente ficar aguardando ser chamado por um hospital, mesmo havendo vaga em outra unidade da região. Dona Inês ficou na lista do mesmo hospital por seis anos para fazer uma cirurgia de tireoide. Nesse intervalo, a doença fez com que ela engordasse quase 30 quilos. Depois de finalmente fazer o procedimento, entrou para a fila de novo para uma operação no quadril. Desta vez, esperou menos, sete meses. Tudo teria se resolvido muito mais cedo se o cadastro unificado em vários hospitais existisse na época. Eu ficava para lá, para cá, para lá, para cá. Aí chegava lá, quem tinha dinheiro, né? Eu passava na frente. Na Santa Casa, maior hospital de Belo Horizonte, que atende pelo SUS, 49 leitos foram fechados. O número de cirurgias eletivas caiu pela metade. O atraso no repasse do SUS é a principal causa. Para o diretor do hospital, além da fila única de pacientes que aguardam pela cirurgia eletiva, é preciso otimizar a chegada dos recursos pelos procedimentos realizados. Precisa realmente de organizar a fila para a gente saber quais são as pessoas prioritárias, mas precisa de financiar melhor a saúde, colocar mais recursos na saúde, senão não vai resolver o problema. Dentre os pacientes que aguardam por cirurgia bariátrica na rede pública, um em cada cinco morrem antes de conseguir fazer a operação. 45 mil mortes por ano que poderiam ser evitadas com a realização do procedimento. Tem que ser mais rápida, porque o povo está sofrendo. O governo, ele tende a olhar isso aí. Porque a pessoa... Vamos falar da volta do feriado? A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço dos acidentes nas estradas. O repórter Igor Calian tem as informações. Boa noite, Igor. Olá, Luciana. Boa noite para você e para todos que acompanham o jornal Bande Minas. Olha, Luciana, realmente as rodovias estavam mais vazias neste feriado, só que mesmo assim o número de acidentes foi alto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em todo o estado foram registrados 170 acidentes, com 11 pessoas mortas e 169 feridas. O mais grave, inclusive, Luciana, foi registrado na manhã de ontem na BR-135, na cidade de Curvelo, onde três pessoas morreram em uma batida de frente entre dois carros e uma carreta. Nós também temos os números aqui do balanço da Polícia Rodoviária Federal, que mostra que, no total, dez pessoas foram presas por causa da lei seca. Quase quatro mil multas foram aplicadas por excesso de velocidade e quase oitocentas por ultrapassagem proibida, Luciana. Ok, obrigada pelas informações, Igor. E vamos ver a previsão do tempo agora? O tempo fica parcialmente nublado amanhã aqui na capital mineira, viu? Mas não deve chover, não. Olha só, a temperatura aqui na capital deve variar entre a mínima de 14 e a máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 40%. Na quinta-feira, o céu vai continuar mais fechado e com nuvens. Pode até aparecer uma neblina em algumas regiões, principalmente de manhã. Os termômetros variam entre 14 e 27 graus. A mínima dá uma leve subida na sexta-feira. O tempo também ficará nublado e as temperaturas variam entre 15 e 27 graus. E entrou na última fase a restauração da igreja de São José, que deixou o centro da capital muito mais colorido, seguindo a estrutura, né, pintura original do templo da década de 20. A gente vai mostrar como ela está depois do intervalo. E o aeroporto da Pampulha pode voltar a receber voos de grande porte. A ANAC começou a votar hoje o projeto. Os detalhes a gente confere a seguir. A ANAC pode liberar a volta de voos comerciais de grande porte no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Hoje, a diretoria discutiu a possibilidade, começou a votar, mas um pedido de vista ao processo adiou a decisão. Uma polêmica, não é, Igor? É, isso mesmo, Luciana. Uma polêmica essa questão, né, de ter pedido vistas e também uma polêmica dos aviões, né? Isso já está virando uma novela há tanto tempo. O pessoal em Belo Horizonte fica esperando aí por um resultado. Hoje, Luciana, além da ANAC ter discutido sobre esse assunto, também foi votado. E quando estava quatro votos de diretores favoráveis para os voos voltarem ao aeroporto da Pampulha, o último voto, justamente do presidente da ANAC, acabou pedindo vistas ao projeto. Então, não tem nada decidido ainda sobre essa questão, Luciana. E a ANAC informou também que não há previsão para o projeto ser votado novamente. Ok, mais uma vez, obrigada pelas informações, Igor Calian. E há oito anos, a paisagem do hipercentro da capital foi mudando com a restauração da Igreja de São José. Aos poucos, técnicos fazem a remoção de camadas de tinta para chegar na pintura original do templo, feita no início do século XX. Hoje, a última parte da igreja, que ainda não foi restaurada, começou a ganhar novas cores. Em meio aos prédios cinzas do centro da capital mineira, as cores deram vida à fachada da Igreja de São José. Eu estou emocionada. Está lindo demais. Quando eu passo aqui, eu fico emocionada. Está bonito demais, dá conta. A restauração da igreja começou em 2009. Começou com o couro dentro da igreja, depois a parte onde os fiéis se assentam para participar das celebrações, e depois a parte do altar onde os padres presidem as celebrações. Essa foi a parte 1. Depois viemos cá para fora, nessas três torres aqui da frente da igreja. No ano passado, a lateral da igreja que sai para a rua Tamós, e hoje nós estamos começando a outra lateral que sai para a rua Tupis. O trabalho é minucioso. Os técnicos fazem a remoção de três camadas de tinta, até chegar na pintura original, que segue o modelo do início do século XX, o que só pode ser feito por causa do fim do período chuvoso. A gente faz uma prospecção, quer dizer, a gente vai removendo as tintas, as camadas todas de tinta, até chegar na original. Mas aqui na igreja a gente tem fotos, preta e branca, mas que ela era decorada e colorida. E também por um diário que eles mantêm aqui na igreja, que relata como que era a decoração da igreja. Então com esses três fundamentos, a gente sabe claramente que ela era colorida e tem segurança nisso. Os recursos utilizados na restauração são de campanhas realizadas pela própria igreja, com a ajuda da comunidade. Comunidade significa os fiéis que frequentam aqui a igreja, os paroquianos, os simpatizantes, os que têm amor à igreja São José. Nós lançamos a campanha São José 10 com carnês, que as pessoas colaboram com 10 reais por mês. E é fruto desse carnê, dessa ajuda, que nós já arrecadamos o dinheiro para as etapas anteriores. E estamos agora arrecadando ainda o dinheiro para essa etapa que está começando agora. Para o ano que vem, estão previstas também a revitalização da calçada no entorno, acessibilidade e corrimão nas escadarias. Para quem passa por aqui, a impressão é que a igreja ganhou uma roupa nova, de deixar qualquer um admirado. Lindo, maravilhoso, muito bonito. Essa igreja é tradicional e ela merecia uma reforma desse jeito. A coisa mais bonita da vida, graças a Deus. Eu tenho tirado foto, estou fazendo até um álcool. Está voltando com o que era antigamente, né? E uma última notícia, artistas interessados em participar do Arraial de Belo podem fazer a inscrição na Belo Tour. Até o próximo dia 12 de maio, o cachê varia entre 3.500 e 7 mil reais. Mais informações no site pbh.gov.br. O Jornal Band Minas termina aqui para você. Uma ótima noite. Até amanhã.